As imagens de câmeras de segurança mostram quando o criminoso passa em frente à loja, ainda na madrugada. Ele volta e com um objeto que parece uma barra de ferro na mão, ele se aproxima e arromba o portão. A ação dura poucos minutos. Chama a atenção o fato do criminoso ou os criminosos conseguirem ter acesso a essa parte depois de quebrar o portão sem fazer nada, absolutamente nada de barulho. E o detalhe, o casal dormia aqui na parte de cima. A loja fica aqui atrás e eles também conseguiram ter acesso sem nada de barulho, até porque conseguiram abrir essa porta de vidro sem danificá-la. Depois da porta aberta, o criminoso teve acesso à loja e foi direto nos objetos mais caros. Segundo a dona da loja, o prejuízo causado pelo ladrão foi de mais de 10 mil reais. Eu fiquei em choque, não sabia o que fazer, chorava, pensava em todo o trabalho que deu para eu conquistar tudo e a pessoa levar as coisas assim em minutos. O ladrão levou bolsas, relógios caríssimos e o notebook, onde tinha todo o controle da loja. A empresária já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência, mas não acredita que vai recuperar a mercadoria que foi furtada. Lucas diz que o que mais eles querem encontrar de volta é o notebook da empresa. A esperança é principalmente o notebook, que é a parte mais importante da empresa, que tinha o controle da empresa nele. E é só isso, mas se não for o vídeo que segue, infelizmente. Em três anos de loja, Lucas e Ohrani dizem que ficaram frustrados e que a vontade é de parar com tudo por causa da falta de segurança. Você fica pensativa assim, meu Deus, é um sentimento de não poder fazer nada e ter o rosto da pessoa numa câmera e não saber quem é, não dá nem para explicar. E aí E aí Obrigado.